Tempestade de areia enorme assusta e faz o dia virar a noite em São Paulo. Imensa tempestade de areia atingiu várias cidades no interior de São Paulo. E Rabub, gerado pelo período muito seco, chegou a Minas Gerais, trazendo medo para a população. Rajadas perto de 100 km por hora foram vistas. Tempestades de areia atingiram na tarde deste domingo, 26 de setembro, diversas cidades no interior de São Paulo, com impressionantes imagens em municípios como Presidente Prudente, Franca, Jales, Arassatuba, Barretos e outras localidades. A tempestade de poeira chegou a municípios também de Minas Gerais, próximos do estado paulista. A enorme nuvem de poeira trouxe imagens espantosas que assustaram a população das cidades atingidas pelo fenômeno. Durante a passagem da enorme nuvem de poeira, o dia chegou a virar noite com escuridão quase total em alguns municípios do interior paulista. As imagens permitem ver a areia sendo carregada pelo vento durante a tormenta. As estações do Instituto Nacional de Meteorologia registraram em média rajadas de 50 km a 60 km por hora no interior de São Paulo. Mas o vento foi superior em muitas cidades. O aeroporto de Ribeirão Preto, por exemplo, chegou a ter rajadas de 92,7 km por hora antes da chuva, que foi muito forte com trovoadas. Imagens de satélite mostram que se formaram fortes áreas de instabilidade associadas ao calor no interior paulista, o que foi possível pelo aumento da umidade na região, que garantiu a geração de nuvens de grande desenvolvimento vertical, do tipo cumulonimbus, capazes de gerar granizo e vento forte. Como o tempo vinha muito seco, com chuva escassa por semanas, em algumas cidades até por meses, o solo estava muito seco e com grande quantidade de poeira. Com as nuvens carregadas e o vento forte, se formou a tempestade de poeira. O METSUL alertava que este fim de semana teria instabilidade entre o interior de São Paulo e Minas Gerais, com risco de temporais de vento forte e granizo. Ontem, granizo caiu em grande quantidade com estragos no estado de Minas Gerais. O risco de temporais persiste neste começo de semana e vai aumentar no início de outubro, com uma massa de ar frio que vai avançar pelo sul do Brasil. O que se testemunhou em São Paulo e Minas Gerais é o que se denomina mundialmente de rabub. Um rabub é um tipo de tempestade de poeira que se forma a partir de uma tempestade comum de chuva e vento. Eles geralmente são muito grandes e podem ter milhares de metros de altura e até 160 quilômetros de largura. Durante as tempestades tradicionais, o ar frio desce para o solo e se espalha radialmente. Era o caso do interior de São Paulo, que é a área com ar com seca mais intensa neste momento no território brasileiro. De acordo com o monitor de secas da Agência Nacional de Águas, da ANA, quando isso acontece em uma região árida ou semiárida, o vento pode levantar poeira formando um rabub. Rabubes se formam muito rapidamente. Em questão de segundos, eles podem reduzir drasticamente a visibilidade. Isso significa que eles representam uma ameaça para os motoristas. É importante estar em alerta durante um rabub, porque os ventos fortes podem derrubar árvores e linhas de energia. Estas tempestades de areia geralmente acabam em algumas horas. Essas fontes são do MET-SU, meteorologia. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. . 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